Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? E a receita de hoje é uma receita de sobremesa, mas é fácil demais, gente, 4 ingredientes. E não é porque é fácil que não é deliciosa, gente, mousse de leite ninho. Olha, pensa numa sobremesa maravilhosa e incrivelmente fácil. Vamos fazer? Então chama a vinheta e bora pro vídeo. Música Então pessoal, vamos para os ingredientes dessa receita facílima. Temos aqui uma lata de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, uma xícara de leite em pó, xícara medida de 240 ml, um sachezinho de 12 gramas de gelatina em pó sem sabor, e 5 colheres de sopa de água. Então gente, vamos começar aqui diluindo a nossa gelatina em pó sem sabor. Somente seguir as instruções do fabricante, tá gente? Então aqui a gente vai colocar aqui 5 colheres de sopa de água na gelatina, ou você põe a gelatina na água, dá uma misturadinha, até não ficar nenhum gruminho. Misturou bem, deixa descansar por 5 minutinhos, e aí a gente coloca no microondas por 15 segundinhos, ou você dissolve em banho-maria, até ela ficar bem líquida e não ter nenhum cristalzinho. Então pessoal, já coloquei lá a gelatina para dissolver, já está dissolvidinha, vamos agora bater, vamos precisar de um liquidificador, e vamos colocar os ingredientes, mas é importante seguir uma ordem, tá pessoal? Porque, deixa eu explicar para vocês, sempre começa pelos líquidos, porque se você colocar o leite em pó embaixo, vai complicar na hora de bater, vai ser mais difícil, né? Vai empelotar lá embaixo. Então pessoal, sempre começa pelos líquidos, tá? Para facilitar na hora de bater. Então aqui, gente, eu vou colocar o leite condensado, o creme de leite, e agora sim, vou colocar o leite em pó. E agora pessoal, vamos bater esses ingredientes aqui, tá? Pera aí, deixa a gelatina no cantinho dela quietinha, que a gente vai bater ela aos pouquinhos, enquanto esses ingredientes estiverem batendo. Por quê? Para garantir que ela não vai empelotar, não vai danhaca no seu mousse, o seu mousse vai ficar perfeitinho. Então a gente vai bater os ingredientes, e enquanto eles estão batendo, a gente vai colocar a gelatina em fios. Você vai ver, tá bom? Confia em mim. Então vamos bater. Prontinho, pessoal. Bateu. É isso aí, gente. Agora a gente só vai colocar para gelar. Fácil, né? E já vou dizendo para você, se tiver muita gente aí na sua casa, dobra essa receita, porque é muito boa, e todo mundo vai querer repetir. Agora você encontra aí um refratário bonitinho, e vamos colocar para gelar, tá? A gente vai colocar para gelar, ó, por pelo menos umas três horinhas. Pessoal, se você quiser, também pode colocar em tacinhas individuais, tá? E deixa lá, quanto mais geladinho, melhor, tá? Mas no mínimo umas três horinhas. Daqui a pouquinho a gente vai experimentar essa belezinha. Pessoal, vocês têm ideia? Vamos experimentar? Cremoso. Gente do céu. É bom demais. Espetacular. Faz ele na sua casa. Gostou? Então, dá aquele joinha que ajuda muito o canal. Comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilha para ajudar o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, tasca ali esse dedo aqui embaixo. E aciona o sininho para não perder as nossas notificações. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho e até a próxima.